Olá meninas, pois é, eu postei no meu Facebook Qual papinho eu fazia Aí disseram que eu faço papinho de chocolate Eu vou fazer de copinho de chocolate Para Desculpe gente, pelo barulho Eu vou fazer do jeito, tipo, quem não tem coroa de tinta, marrom Onde que eu faço papinho de chocolate? Onde que eu faço papinho de chocolate? Não sei Puxa o meu like Puxa o meu like Peraí gente, eu vou dar um salvo daqui para você Pronto Aí você vai precisar Tem um recipiente E água Tá, você põe água É água É, eu tô fazendo do jeito aqui da água, você pode? Aí o que você faz? Você põe tinta A água Tá, eu vou dar um salvo aqui Puxa 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 agens Passa Puxa Mach Puxa 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 Se Brock Puxa 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 Ideias Puxa Puxa Há Important ou pincel azul, não precisa tinta ou corante ou pincel amarelo, tinta, corante ou pincel é tu por meitra! foi bem, ai cês vão me cuidar, foi bem a gente tem que fazer umaispí니다 que usa só com essas repetições a gente cria uma pipinha aí Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não vai ser meu papinho de chocolate. Eu disse que queria uma papinha ou diferente ou de chocolate. Eu queria uma papinha diferente. Vamos cá ver. Olha só a cor dessa papinha. Olha. Gente, eu queria um xaropinho. Mas eu vou jogar fora. Vou colocar aqui de chocolate. Vamos lá. Então, aqui. Antes de misturar, eu tenho que quantificar. Ai, já vi. Vou jogar fora. E por tudo que você quiser fazer do jeito comum de fazer, você vai utilizar leite. Eu utilizei leite de coco, porque não vou utilizar o açúcar, claro. Óbvio. Ai. E o pincel ou coisa, sei lá, como é que pode. E mistura. Se eu vou misturar no fogo de chocolate. Eu que tô formando vários papinhos. Onde isso aqui é de... Morango. Tudo bem. Eu aceito. Porque é de morango. Eu gosto de morango. Gente, olha. Fiz de morango aqui. Fiz de morango. Esse vídeo foi um fracasso. Mentira. Foi um sucesso. Eu achei uma papinha. Bem da boa. Mas a minha notícia é que o pincel acabou. E vou pedir mais a minha mãe. E o negócio da bichibola não funcionou. Porque ela fez, né, tudo, né, tal. Mas não funcionou no meu. Não sei porquê. Mas pelo menos eu tenho papinha de morango. Eu não sei fazer morango aqui, gente. Isso aqui pra mim é tipo goiaba, alguma coisa assim. Porque morango pra mim é uma outra coisa. Não é rosa. Não é coisa. É um tipo goiaba. Mas é aquela lá que eu acabei de fazer. Eu acho que é morango. Fico de morango. Uma delícia. Tá. É isso mesmo o vídeo, né. Eu guardei minha história. Não sei porquê. Eu tava usando. Deixa eu ver. Era isso, né. Então, no final do vídeo. E no próximo vídeo. Eu vou precisar pra vocês. Pra amanhã. Como economizar papinha, tá. Pra subir de laje e tudo. Eu vou utilizar. A minha filha Marcela. Pra fazer este negócio. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.